Meu coração acelerou Cores e promessas Mas como encarar O medo de amar outra vez Eu sei que você também Sofreu, está sem ninguém Vou me aproximar, me declarar Um passo a mais Eu morri e renasci te esperando Eu te amei muito mais de mil anos Te amarei mais mil Muito, muito mais de mim O tempo chega e enfim A alegria voltou pra mim Coragem terei de lhe contar O que eu passei Só eu sei por onde eu andei O quanto chorei E cada segundo que esperei Um passo a mais Eu morri e renasci Eu morri e renasci te esperando Eu te amei muito mais de mil anos Te amarei mais mil Muito, muito, muito mais de mil Eu morri e renasci te esperando Eu te amarei mais mil Eu te amei muito mais de mil Eu morri e renasci te esperando Eu te amarei muito mais de mil Eu te amarei mais mil Eu te amarei mais mil Mais de mil Eu te amarei mais de mil